Tem umas caixinhas aqui que eu fiquei bem curioso, que elas são pequenas e realmente eu não faço ideia do que tem. Muita gente está perguntando de onde que vem essas caixas e antes eu explicava em todos os vídeos de onde que vinha. Tem um amigo meu, que ele pegava algumas coisas nos leilões, sem eu saber, coisinhas que estavam baratas. E a gente fez um acordo, tinha que ser até 50 dólares, para que eu não soubesse exatamente o que fosse abrir e depois soubesse o valor junto. Mas como eu perdi o histórico dos valores, eu só tenho essas caixas. Mas com certeza algumas dessas caixas tem coisas históricas, porque esse meu amigo que pega as coisas para mim, ele realmente entende muito de história dos videogames. E eu estou bem curioso, porque ele me falou que algumas coisas eram bem raras. E mais do que isso, são importantes para a história. Não sei se vai estar nessas caixas que eu vou abrir hoje, mas com certeza hoje nesse vídeo vai ser mais de um item. Então vamos começar, que eu estou muito curioso. Então, bora! Vamos começar com essa caixa aqui. Tinha uma caixa em cima e eu ia abrir ela primeiro, mas de repente eu peguei essa para ajeitar e ela estava bem pesadinha. Eu falei, eu vou querer saber o que tem aqui. É, não é nada demais. Eu achei que ia ter alguma coisa muito espetacular. Mas tinha um Playstation e dois Nintendo Wii, que vocês podem ver que são três consoles que estão zerados. Agora nós vamos para a caixa que eu abri primeiro. Vamos torcer para ser alguma coisa histórica mesmo, porque eu estou pensando mesmo que eu vou abrir algo que tem uma história para eu contar. Realmente, tem uma história para contar. E vamos falar dela aqui. Esse aqui é o TV Game 15. E eu estou muito contente. Vocês estão vendo aqui um TV Game 15 aqui, mas eu nunca tive um na caixa. Eu não faço ideia de quanto que ele pagou. Mas realmente isso aqui vale mais de 50 dólares, com certeza. E ele deve ter pegado uma pechincha exatamente, porque a gente tinha combinado que era até 50 dólares. E ele só pegava coisas extremamente baratas. Você pode ver que a tonalidade é diferente daquele lá. O TV Game 15, ele teve várias tonalidades diferentes, por causa do ano de fabricação. Esse modelo chama CTG-15S. Aliás, deve estar escrito na caixa. Espera aí. Aqui você pode ver modelo CTG-15S. E olha que legal, aqui está escrito o ano, que é exatamente 1977. Esse modelo aqui é posterior. Ele é um pouquinho mais difícil de achar. Ele chama CTG-15V. Aqui você vê os dois, um em cima do outro. Esse modelo, ele é datado de 1978. Mas tem algumas caixas dele também, com a data de 1977. Mas tirando a cor, eles são praticamente idênticos. Eles são idênticos. Dentro da caixa, veio essa fonte. Aí, olha essa fonte original da Nintendo. Outra coisa que para mim é histórico também, é esse seletor RF, também da Nintendo. Você está vendo que está escrito Nintendo aqui. Então, você precisa de uma TV de tubo e começar a jogar. Ah, eu esqueci de falar também. Caso você não tenha uma fonte, porque muitos desses aparelhos, realmente, você não encontra mais essa fonte. Claro que você pode substituir por outra, mais moderna, né? Mas essa fonte original, realmente, é difícil de encontrar. Ele também funciona com pilhas. Você abre aqui, olha o comportamento aqui atrás. E ele tem as entradas para pilhas. São seis pilhas médias. E aí, cabe um pouquinho mais de história. Nos anos 70, os Pongs faziam muito sucesso isso no mundo todo. Inclusive, no Brasil, teve o telejogo, né? Aqui no Japão, também teve diversos Pongs. Tanto que tem muita gente que fala, Ai, Sui, eu tenho esse videogame japonês aqui. Você sabe alguma coisa? Geralmente, são Pongs. Que foram fabricados por diversas empresas diferentes. Eu tenho aqui, também, um exemplar. Que é o Jack 1500. Você vê aqui a similaridade, né? Com esse da Nintendo. A diferença maior desses Pongs japoneses, É que ele tinha várias variações de jogos. Quer dizer, várias variações de pontinho e tracinho. Algo que chama a atenção, É essas caixas ainda existirem. Mas se você puder tocar nelas, Você vai entender. Por que elas não são bem um papelão. Mas também não são de madeira. Elas são um papelão um pouquinho mais grosso. Talvez isso explique o porquê de existirem. Se você procurar aqui nos leilões, É muito fácil você encontrar esses Pongs na caixa. Ainda é um preço bem acessível. Tamanha a quantidade de Pongs que haviam vendido nos anos 70. Eu acho importante dizer isso, Porque a Nintendo não se aventurou apenas com esse Pong. Primeiro ela teve o Color TV Game 6. Depois o Color TV Game 15, Que é esse. O TV Color Block. Color TV Racing 112. Que tem vídeo aqui no canal. E talvez o videogame mais raro da Nintendo. O Computer TV Game. Todos esses jogos eram variações de Pong. E que são muito importantes para a história dos videogames e da Nintendo. Pois foi assim que ela entrou no ramo de consoles. Essa caixinha aqui é bem levinha e bem pequenininha. Me deixou bem curioso em saber o que será que tem dentro dela. Vamos ver. Não sei se vocês conseguem ver aqui, Mas é algo realmente surpreendente. Algo que vale muito mais de 50 dólares. Um óculos 3D do Famicom. Isso mesmo, do NES. No Brasil, quando a gente fala de óculos 3D, Logo vem na cabeça esses óculos aqui do Master System. Óculos que são até hoje bem futuristas, né? Esse óculos aqui é de 1987. Aliás, o do Famicom também é de 1987. A maior diferença é que esse do Famicom, Ele só foi lançado aqui no Japão. Enquanto esse óculos 3D, Que é do Master System e da Sega, Foi lançado no mundo todo. Eu já vi esses óculos 3D em exposições, E até em algumas lojas. Mas eu nunca peguei na mão assim. Realmente eu estou bem curioso Para ver como que é esse Adion. A caixa aqui está bem bonita, hein? Muito legal aqui a parte de trás, Que a gente consegue ver toda a parafernália Que tinha e todos os acessórios que tinham para o Famicom. Além do Disque System, Dá para ver um controle diferente, Que também eu tenho aqui. O óculos 3D e tantas outras coisas. Porque o Famicom, Ele era mesmo pensado Para ser uma central multimídia E não ser só um videogame para criança. Aqui vocês podem ver, Como eu falei, 1987. O nível de cuidado, Não só deu plástico, Mas tem até o papelão. E essa fita que você coloca na cabeça, Realmente parece nova. Não parece que foi utilizada em algum momento. Você colocava ela Assim. Eu não tinha percebido, Mas o plástico aqui Não foi retirado. Então provavelmente isso aqui Que eu estou usando é novo. É, o modo de ver aqui, Eu vou falar que é melhor Do que o óculos do Master System. Inclusive ele é bem mais confortável. Eu estou sinceramente com dó De tirar esse plástico aqui. Que? Dentro dessa caixinha, Vamos ver o que tem. Cara, não foi utilizado. Você pode ver isso aqui, Não foi utilizado. Mas eu vou tirar aqui Para mostrar para você. Olha só. Vou tirar do plástico. Olha como que está novo. Isso aqui não foi usado. Sinceramente não foi usado. Esse encaixe aqui Entra onde coloca O controle auxiliar. Inclusive ele deixa você Ainda com a porta aberta. Quer dizer, Ele tem um outro adaptador Para você continuar utilizando Caso queira colocar Um controle auxiliar. E essa caixinha aqui É encaixada No óculos 3D. Eu não acredito Que esses itens Estão nessas condições. Sendo que ele é de 1987. 34 anos depois Ele está nessas condições. Sensacional, né? Só aqui no Japão mesmo. Nossa, sério. Está com cheiro de plástico novo. Eu realmente não vi nenhum vídeo Em que tivesse os dois óculos 3D Da terceira geração Um do lado do outro. O do Master System E o do NES. E vou te falar Que eu já tinha visto esse do NES E não achava ele tão bonito. No entanto, Agora que eu pego ele nas mãos Eu realmente vejo Que ele é Mais legal Do que esse do Master System. E olha que é o meu videogame preferido. Esqueci de mostrar Também veio O manual Do óculos. Também nessas condições Capaz de não vir, né? Está aí Óculos 3D Do Fabio. Eu acho que dá tempo Para mais um item, né? Outra caixinha pequena E eu acho que é por isso Que eu vou abrir. Expectativa Expectativa O que será? Isso aqui São jogos em GD-ROM Aí você vai falar Assim para mim O videogame que usava Essa tecnologia Era o Dreamcast, né? Pois bem Vamos contar Uma historinha Para vocês Até a quarta geração De videogames As placas de arcade E os consoles domésticos Eles tinham Um abismo muito grande Os arcades Tinham muito mais potência Muito mais gráficos Muito mais som Enquanto os consoles caseiros Eles eram bem inferiores Só que da quinta geração em diante As coisas foram mudando E nós tínhamos Quase que equivalente Os arcades E os consoles domésticos A SEGA já havia feito isso Na quinta geração O SEGA SATUR Que era o console caseiro Da época Tinha uma placa Equivalente nos arcades Que era a SEGA TITAN Que tinha os mesmos Componentes Do SEGA SATUR A diferença Entre as duas placas É que uma rodava Cartuchos E a outra Rodava CDs Na geração seguinte A SEGA fez o Dreamcast Que foi o seu último console caseiro E ela fez uma placa semelhante Chamada Naomi Essa placa Dos fliperamas Ela rodava Tanto Cartuchos Quanto CDs Ou melhor GD-ROM E o que eu tenho aqui São os jogos Da placa Naomi Esse primeiro jogo Aqui tudo indica Que seja SNK vs Capcom 2 Mas não tenho muita certeza Depois eu vou verificar Aliás eu tenho que verificar Todos esses jogos E depois eu falo pra vocês O que que é que são Mas realmente Algo bem histórico De você ter na mão Algo que não foi vendido Comercialmente Era só Pra arcades Bom Como não teve muita coisa Pra contar Eu vou abrir mais uma caixa Aliás Só falta duas Vou abrir todas De uma vez Né É muita coincidência Né Eu tô até aqui Achando Que é coincidência Até demais Porque realmente O que veio nessa caixa É exatamente O que eu tava explicando Anteriormente E que Se eu tivesse que fazer Um vídeo combinado Já não teria acontecido Eu estou aqui Na minha mão Exatamente Com a placa Naomi Essa placa aqui Que tinha nos arcades Da SEGA Lá de 1998 Capcom vs SNK Marvel vs Capcom Guilty Gear X Virtua Strike 2 Virtua Tênis 1 e 2 Icaruga The House of the Dead 2 Nossa São inúmeros jogos Que se você jogou No arcade Você jogou Com esta placa aqui Já que ela tá aqui Na minha mão Então eu vou falar Que ela é uma placa Que foi lançada Em 1998 Naomi É uma sigla Que significa New Arcade Machine Operation Idea Vou falar pra vocês Que eu tô Sem saber o que dizer Porque realmente É algo surpreendente Pra mim Algo que eu não esperava E faz parte da história Pra muita gente Que fala assim O Dreamcast É da geração 128-bit Bom Eu vou matar A curiosidade de vocês Dizendo o seguinte Tanto a Naomi Quanto o Dreamcast Possuem a mesma arquitetura Inclusive o mesmo processador Que é o Hitachi SH4 Um processador de 32-bit Aliás Como todos os consoles Da geração E da geração posterior São processadores 32-bit Algo que se deve falar Dessa placa É que ela foi uma placa Extremamente utilizada E uma placa Muito bem sucedida Os desenvolvedores De todas as épocas Falam que Essa placa aqui Foi a placa mais fácil De se desenvolver jogos Capcom Jalecon Nanko Tecmo Foram empresas Que fizeram jogos De arcade Exclusivamente Pra essa placa Não por causa De contrato De exclusividade Ou nada disso Mas porque gostavam Mesmo de programar Nesta placa aqui Muita gente fala Que essa placa De arcade É a placa Mais bem sucedida De todos os tempos Tem gente Que rivaliza Ela com a AES Só que a AES Tinha só uma desenvolvedora Que era a SNK E também as suas first party Já a Naomi não Empresas conhecidas Como eu citei E empresas desconhecidas Gostavam muito De fazer jogos Pra essa placa aqui Os componentes De áudio dela São todos da Yamaha O que fez com que A qualidade de som Fosse insuperável E uma das mais elogiadas Até hoje Então tá aí Pra você que é conhecido Dessa placa Se você jogava Fliperama No final dos anos 90 Início dos anos 2000 Não tenha dúvidas Que você já é íntimo Dessa placa Só faltava conhecer Então tá apresentado Cega na ONU Vou até tomar um chá Depois dessa aqui Fortes emoções Última caixa Daquelas 7 Eu falei que ia ter Vários vídeos E no final Acabou tendo só 2 Inacreditável Jogos de Famicom Na caixa Eu vou ter que parar Por aqui Eu achei que era Apenas um item Mas não São vários jogos Então No próximo vídeo Você vai ver O que que tinha Nessa caixa O que que tem Nessa caixa Jogos de Famicom Na caixa Mas eu quero saber De você O que que você achou Desses itens Que tinha nessas caixas Que eu abri até agora Eu tô muito curioso Me fala aí nos comentários Ah e não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitor Isui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu posto foto de itens Que eu ainda não mostrei aqui Além de você saber Um pouco mais Da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitor Isui No Instagram E no Twitter Eu sou o Isui Eu te espero Na próxima Com certeza Obrigado a você Que viu o vídeo Até aqui E até mais E até mais